O Estado Militar não se rege por nenhum outro regulamento. Felipe Nunes veio esta terça-feira esclarecer algumas zonas de penumbra no polêmico processo de atribuição de terrenos na Zona Económica Especial de Nakala. Para o Ministro da Defesa, não existe nenhuma guerra entre o seu Ministério com o da planificação e desenvolvimento, até porque este Ministério não faz parte do processo. Nunes diz que os Ministros da Defesa, das Finanças e dos Transportes e Comunicações deverão nos próximos dias emitir um despacho conjunto que determina a zona de servidão do aeroporto de Nakala. A servidão militar não se rege por nenhum outro regulamento, nem sequer do município ou que seja de uma outra organização da Zona Livre. Aquilo, mesmo quando for desafetado o aerodromo militar de Nakala, vai ser entregue ao aeroporto de Moçambique. Eles regem-se pela servidão aeroportuária, que é muito rígido. As construções, quando são feitas na periferia dos aeroportos, têm a sua estrutura. Não basta ser hotel, mas que tipo de hotel, que orientação, que posição, etc. Nunes diz que em algum momento os militares afrontaram o poder político apenas para cumprir o seu dever de impedir a invasão de uma zona de servidão militar. Não tenham medo. O que estão a fazer as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, gostaria que ficasse claro, não chegaram ao extremo de desobediência da autoridade política. Até agora não foram ditos, saiam daqui para ali. Por quê? A partir da altura que se delimita a área, como rege a resolução, que fazem sempre referência, eles vão ser comunicados que as barizas são essas ou aquelas. E ninguém vai distribuir doate na zona da servidão aeroportuária. Não digo servidão militar. A aeroportuária. Ninguém só pode ser empresa aeroportos de Moçambique. Quando é que vai? No caso do despacho, quando é que isso vai acontecer? Nós estamos a trabalhar nisso. O Ministério da Defesa já está, tem esse trabalho já pronto desde o ano passado. É uma questão só das estruturas envolvidas, porque neste trabalho todo nós nos relacionamos é com o Ministério dos Transportes e Comunicações, contrariamente daquilo que dizem. Não havia lugar nem possibilidade de contradição com o Ministério do Plano de Desenvolvimento, porque não é com isso que nos lidamos.